Olha a bola do João Goga, espeto da grande área, chega primeiro o Marlon! Léo Pereira colocou pro Gabriel, Marlon tenta acompanhar, Gabriel invadiu a grande área, o tripe do Gabigol não deu certo! Passe errado do Pepe, recupera o Santos, já coloca o ângulo pra correr, o Walter saiu do gol por baixo, na sobrechute de longe, salvou o Marlon! Bota a velocidade, vem embora pra dentro do campo de ataque, daí pro Júlio Alberto, Marlon sai com ele, prendeu e aí protegeu, o último toque foi do Marlon, na lateral, é do Coletis. Falta cobrada, Valdívia jogou em cima da barreira, sobrou pro Wendel, de novo dentro da grande área, olha o toque de cabeça pro gol, pro gol, pro gol! Esse canteu cobrado, Cásseda, vai voltar Marlon, Elton, chegou, tocou pra dentro do gol! Gol! Marlon, zagueiro, um bolão pro Elton! Marlon, zagueiro! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.